O conjunto vazio é um subconjunto de qualquer outro conjunto? Porque quando você tem a relação A que está contido em B, significa que todo elemento de A é também ipso facto elemento de B. Então, se você quer dizer que A não está contido em B, você tem que exibir algum elemento de A que não pertence a B. Então, se uma pessoa chega e diz, olha, o conjunto vazio está contido em qualquer outro, eu digo, não. Então, espera aí, se não está contido, então você dá o elemento, o conjunto A e dá o conjunto vazio. Se isso aqui fosse verdade, se o vazio não estivesse contido em A, é porque eu podia achar um elemento do conjunto vazio que não pertence a A. Mas não existe elemento do conjunto vazio, então eu sou obrigado a admitir que o conjunto vazio é um subconjunto de qualquer outro. Porque para apostar que um conjunto não é subconjunto de outro, eu tenho que exibir um elemento de A que não está em B. É a única maneira, porque a definição de estar contido significa que todo elemento de A é um elemento de B. A negação de que todo elemento de A é um elemento de B, negar isso não significa que nenhum elemento de B é um elemento de A, não. Nenhum elemento de A é um elemento de B. Significa que existe pelo menos um elemento de A que não está contido em B. Negar é isso aí. Eu preciso aprender uma coisa fundamental quando a gente vai resolver o problema de matemática, e é saber negar certas afirmações. Então, negar que todo elemento de A pertence a B, é dizer que existe pelo menos um elemento de A, não é todo elemento, pelo menos um elemento de A que não está em B. É curioso a gente notar que muitas discussões entre amigos, principalmente em mesas de bar, resultam de fato que as pessoas não sabem pregar corretamente a regra da lógica. Isso que você está dizendo, isso não é verdade, porque eu vi um exemplo assim. Deu um exemplo. Negar que todo elemento de A é elemento de B, significa que existe pelo menos um elemento de B. Se, por exemplo, eu chegar em uma classe e disser que todo aluno que tiver 5 metros de altura vai passar dentro desse curso com A, sem precisar fazer prova. Aí eu dei uma prova dificílima, eu tenho algum jeito de eu violar essa condição. O que eu disse é verdade, porque não tem nenhuma pessoa com 5 metros de altura, então qualquer pessoa que tiver 5 metros de altura está contendo essa prova. Tem um exemplo aqui no livro da Constituição Brasileira. O pessoal que escreveu a Constituição Brasileira, realmente, precisa estudar um pouquinho mais de matemática. O exemplo é o seguinte. O artigo 34 da Constituição Brasileira de 1988 diz o seguinte. A União não intervirá nos estados ou no Distrito Federal, exceto para, primeiro, manter a integridade nacional. Segundo, repelir invasão estrangeira ou de unidade da federação em outra. A página do livro é 26. Quer dizer, dessa edição aqui, na sua talvez não seja. O pessoal recebeu essa edição aqui. Veja bem o que está escrito na Constituição Brasileira. A União não intervirá nos estados nem no Distrito Federal. Ela está com uma edição diferente. A sua edição não é essa. Está vendo? É diferente. A edição... A União não intervirá nos estados nem no Distrito Federal, exceto para manter a integridade nacional, repelir invasão estrangeira ou de unidade da federação em outra, etc, etc. Então, a pergunta é a seguinte. Suponhamos que o Estado do Rio de Janeiro seja invadido por tropas do Estado de São Paulo. O texto, assim, obriga a União a intervir no Estado? Não. Não obriga. Quer dizer assim... A Constituição diz que a União não intervirá nos estados, exceto nesses casos, mas não diz que, nesses casos, ela deve intervir no Estado. Diz que, se não for aí, não intervém. Mas não significa que, se for aí, vai intervir. Curioso é o seguinte. Eu fui, durante alguns anos, membro do Conselho Nacional de Educação. Eu pus essa pergunta para todos, um a um, os membros do Conselho Nacional de Educação. Ninguém aceitou isso. Todos disseram que não, que a Constituição está certa. É assim mesmo. Bom, por acaso, eu pedi demissão do Conselho Nacional de Educação, mas foi por causa disso. Eu saí no meio do meu mandato. Mas não foi por isso, não. Foi por coisas piores. Eu saí no meio do meu mandato.